Hoje vamos falar de um problema raro de acontecer na Plotter S1800. Esse problema acontece ao tentar rebobinar o papel ou selecionar a orientação de impressão. Ao apertar o botão para cima, o papel desce e ao apertar o botão para baixo, o papel é recolhido. Esse problema não é questão de defeito, é um problema causado por erro na configuração da máquina e eu vou ensinar hoje como resolver esse problema. O primeiro passo para corrigir o nosso problema é desligar a nossa Plotter. Então, para corrigir o erro, vamos começar iniciando a máquina. Nós não vamos ligar ela do método normal. Para isso, nós vamos posicionar os nossos dedos e pressionar os botões Up, Down, Left e Right simultaneamente. E aí sim, vamos ativar o botão de alimentação da nossa máquina. A máquina vai ligar e será aberto o menu de configuração da nossa Plotter. Após abrir o menu de configuração, nós vamos navegar utilizando as nossas teclas de orientação até localizar a opção Paper Dir, que é Paper Direction. Essa é a opção para corrigir esse erro, no caso é Paper Dire. Aqui podemos observar que nessa máquina onde está acontecendo esse erro, está selecionada a opção Reverse. Nós vamos alterar utilizando as teclas Up e Down até localizar aqui a opção normal. Após aparecer a opção normal, podemos apertar o Enter. Iremos desligar a máquina. Após desligar a máquina, iremos ligar novamente e aguardar a inicialização. E aí Legenda Adriana Zanotto